Foi libertado o jornalista russo Ilia Azar, condenado a 10 dias de prisão por ter promovido um protesto solitário contra a detenção de outro colega. Houve uma série de protestos pela sua libertação. O protesto solitário é uma ação legal e acordada e temos de continuar a fazê-lo. Mas também temos de nos recordar desta decisão de que os protestos solitários têm de ser acordados com as autoridades moscovitas. É uma decisão estranha. Vamos ter uma audiência de recurso na segunda-feira que pode não confirmar esta decisão. Na minha opinião, esta é uma decisão absurda. Pelo menos 77 pessoas, entre elas jornalistas e ativistas, foram também detidas em Moscou e São Petersburgo por terem protestado individualmente contra a detenção de Ilia Azar.